Olá turminha, eu sou o professor José de Assis e nesta videoaula nós vamos aprender a trabalhar com o MIT App Inventor que é uma ferramenta de código aberto criada pelo Google e atualmente mantida pelo MIT que permite que a gente desenvolva aplicativos de forma muito simples usando uma linguagem visual de programação. O objetivo desta aula é ensinar o aluno a dar os primeiros passos para desenvolver um aplicativo no sistema Android. Então, vamos lá! A ferramenta para você começar a criar aplicativos é online. Basta acessar aqui o site appinventor.mit.edu e clicar aqui neste botão para começar a criar um aplicativo. Aqui ele vai pedir para você logar com uma conta do Google. Bem-vindo ao App Inventor. Aqui tem três botões para você preencher aqui um questionário sobre o uso do App Inventor. Eu não vou preencher esse questionário agora. E ele aparece essa telinha aqui. Eu vou clicar aqui em não mostrar mais essa mensagem e continue. E aqui a gente clica neste botão Start New Project. Vamos usar um nome aqui para o projeto. Vou chamar esse projeto de Hello World. Search Nomes de projetos não podem conter espaço. E vou clicar aqui no botão OK. Bom, esta aqui é a tela inicial do App Inventor. Se a gente observar aqui no canto superior direito, nós estamos no modo Designer. O modo Designer é onde a gente vai inserir aqui todos os componentes que vão aparecer na tela do nosso aplicativo. E também aqui todos os recursos que a gente vai usar, como por exemplo, um sensor. E aqui este botão Blocks é onde a gente faz toda a programação do aplicativo. A gente usa aqui uma linguagem visual de programação. Esses bloquinhos coloridos aqui. Vamos começar aqui então no modo Designer. E o Hello World aqui tradicional do App Inventor é a gente criar aqui um botão. E quando apertar esse botão, ele emitir um som. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou começar aqui então selecionando a tela. Aqui em componentes, eu visualizo todos os componentes que eu estou usando aqui no meu aplicativo. Aqui no canto direito eu tenho propriedades da tela. Vamos falar aqui de algumas propriedades. Aqui em App Name o nome do aplicativo vai ser Hello World. Vamos rolar aqui para baixo. Eu tenho aqui Title e Title Visible. Essas duas propriedades se referem aqui a essa tela cinza. Você pode dar um nome aqui para o aplicativo. Neste caso, eu não vou querer nenhum nome. Eu vou remover aqui o título e a visibilidade do título. Aqui a gente tem duas informações importantes. A gente pode publicar o aplicativo feito aqui no App Inventor na loja do Google. E é muito comum a gente estar atualizando versões do aplicativo. Essas informações junto com uma chave são bem importantes. E aqui com relação ao fundo da tela, ele por padrão vem com a cor branco. Eu vou mudar este padrão. Aqui em Background Color, a gente clica aqui. E eu escolho aqui None. Ele vai deixar a tela padrão aí do celular sem nenhuma cor. No caso aqui, a tela escura. Bom, então aqui eu vou deste lado esquerdo na paleta. Eu vou pegar aqui um botão e vou arrastar ele para a tela aqui do celular. Percebam que aqui em Componentes, numa camada inferior à tela, eu tenho aqui um botão que eu acabei de inserir. Eu quero aqui deixar este botão no meio, centralizado na tela do aparelho, independente do tamanho da tela. Então, aqui em Screen, a gente seleciona de novo Screen. Eu vou colocar aqui alinhamento horizontal centralizado e alinhamento vertical também centralizado. Percebam que o botão, ele ficou bem no meio da tela aqui do celular. Ok, o que eu quero fazer agora é inserir uma imagem aqui neste botão. Para isso, a gente seleciona aqui o botão, botão 1 aqui em cima. E na propriedade aqui, Image, eu faço aqui o upload de um arquivo. Como exemplo prático, eu vou aqui no Google. Eu vou pegar aqui uma imagem do R2D2. Eu sou fã do R2D2. Muito cuidado com relação a direitos autorais. Eu estou usando este aplicativo apenas para fins didáticos. Eu não vou nem publicar ele na loja. Neste caso aqui, eu vou fazer o download desta imagem. Você pode usar qualquer outra imagem. Eu recomendo o formato PNG. Eu vou salvar aqui esta imagem como R2D2 Droids. Pode ser aqui em Downloads. Vou voltar aqui para a ferramenta Image App Inventor. E aqui, Upload File. Vou clicar aqui e vou escolher o arquivo na minha pastinha de downloads. O R2D2. Ok. Percebam que aqui, automaticamente, o botão se adaptou ao tamanho da imagem. Ficou um botão grandão aqui com a imagem do R2D2. Esse tamanho aqui, que ele automaticamente redimensionou, você pode, se você quiser, aqui nas propriedades do botão. Atenção. Estou selecionando aqui o botão. Propriedade Height, que significa altura. Você pode clicar aqui e alterar para porcentagens ou pixels. Eu vou deixar aqui o tamanho automático, neste caso. E aqui, o Height, que é a largura, você também pode colocar em pixels ou em porcentagem. Vou clicar aqui em Cancelar. E tem um texto aqui no botão, Text for Button 1. Eu quero remover esse texto. Ainda com o botão selecionado, eu venho aqui na propriedade Text. E, simplesmente, apago aqui esse texto. Ok. Temos aqui, então, a imagem do R2D2. Quando eu apertar este botão, eu quero que o R2D2 emita um som. Para isso, eu vou precisar aqui adicionar um recurso para ele reproduzir um áudio. Então, a gente volta aqui no lado esquerdo. Eu tenho aqui na paleta a interface do usuário, que eu estou usando aqui o botão. Se a gente rolar um pouco mais, eu tenho aqui neste menuzinho, né? Mídia. Aqui eu vou expandir. E eu tenho aqui esta propriedade Sound. Eu vou usar esta propriedade aqui, este objeto, para poder reproduzir um som. Eu vou clicar aqui e arrastar para a tela. Perceba aqui que, quando eu soltar o objeto, ele não fica aqui na tela. Ele é um recurso para reprodução de som. E aqui embaixo, a gente enxerga os componentes invisíveis Sound. Wow. Perfeito. O que eu preciso fazer agora é associar um áudio, um arquivo de áudio, a este som. E, para isso, eu vou entrar aqui neste site, R2D2 Translator. Aqui você escolhe um texto, pizza, por exemplo. Aqui, se eu der um Enter, ele vai reproduzir o som de pizza na linguagem do R2D2. Eu vou colocar aqui o meu nome, José de Assis, por exemplo. Vou clicar em Translate. Ok. Este áudio aqui, eu quero fazer o download. Eu quero colocar ele lá no meu aplicativo, quando eu apertar o botão. Então, vou clicar aqui neste botão Download. E aqui, o site está me falando para clicar com o botão direito neste link e salvar o link como. Eu vou clicar aqui em salvar. Eu tenho aqui um áudio em MP3, que é o formato que a gente vai usar no MET App Inventor, do R2D2. E aqui, voltando à ferramenta, selecionando aqui o componente. A gente pode selecionar o componente aqui, ou por aqui também em componentes. E aqui embaixo, em Source, eu vou clicar aqui e fazer o upload de outro arquivo. Neste caso, um arquivo de áudio. Vou clicar aqui, escolher o arquivo e pegar este arquivo aqui que eu fiz o download lá do site. Vou dar aqui um OK. Perfeito. Temos aqui, então, um botão com uma imagem do R2D2. Quando aqui eu tocar na tela, apertando este botão, eu quero que ele reproduza aqui o som do R2D2. Mais um componente que eu quero colocar aqui. Vamos aqui em Sensores. É o sensor acelerômetro. Eu vou arrastar ele aqui. Percebam que ele também é um componente que não é visível. O que eu quero fazer? Eu quero sacudir o celular e ele também reproduzir o som do R2D2. E o que falta aqui para a gente encerrar esta parte aqui de Designer é aqui em Screen, aqui na tela. Vamos selecionar o componente Tela. Percebam que todos os outros objetos estão em uma camada inferior ao componente Tela. E aqui em Tela, a gente precisa escolher aqui um ícone. Este ícone vai aparecer na telinha do seu celular como um aplicativo, né? Quando você instalar isso no aparelho. E este ícone tem que ter o formato PNG transparente de tamanho 512 por 512 pixels. Vamos lá, então. Eu vou aqui, novamente na pesquisa de imagens. Vou personalizar aqui a pesquisa. R2D2 PNG. Aqui em Ferramentas, eu vou escolher cor transparente e tamanho exatamente 512 por 512 pixels. Ok. Vou selecionar este aqui. Botão direito do mouse. Salvar imagem como. R2D2. Icon. Salvar. Aqui, então, voltando ao aplicativo App Inventor. Seleciona a tela novamente aqui, né? Icon. Aqui, a gente faz o upload do arquivo. Escolhe o arquivo. R2D2 Icon. Vamos abrir. Ok. Neste caso, a gente não enxerga este ícone. A gente só vai ver este ícone quando a gente instalar o aplicativo no aparelho celular. Apesar de não publicar aqui na loja do Google este aplicativo, eu vou instalar ele no aparelho. Perfeito. Então, finalizamos aqui a parte de Designer. Eu trouxe aqui todos os objetos, todos os componentes. Vinculei aqui som, imagem, de tudo o que eu preciso neste aplicativo, que consiste em eu pressionar aqui este botão e ele emitir um som da linguagem R2D2. Ou então, por causa aqui do acelerômetro, eu sacudir o meu aparelho celular e ele também reproduzir este som. Esta parte, então, de Designer está concluída. Um detalhe aqui importante é a gente observar o nome dos objetos. É uma boa prática dentro da linguagem de programação a gente renomear aqui os objetos. Se a gente tiver um projeto muito grande com vários botões, por exemplo, fica mais fácil saber do que se trata cada botão. Então, para renomear aqui um botão, por exemplo, eu clico no objeto botão, venho aqui em Rename e renomeio aqui para, por exemplo, BTN R2D2. Ok, e aqui em Sound, eu vou selecionar aqui e vou renomear este objeto para SND R2D2. Ok, por questões didáticas, vou manter este nome aqui do sensor acelerômetro. E o próximo passo é a gente clicar aqui em Blocks para poder fazer a programação do nosso aplicativo. E o próximo passo é a gente clicar aqui.